Boa noite, pessoal! Que felicidade que eu tô sentindo, meu Deus. Primeiro, eu já quero começar agradecendo. De lá do fundão, a última pessoa lá atrás, perto da portaria. Até a última pessoa do canto de cá. O senhor também, o senhor. Tô contigo. Passando energia pela pessoa da outra quina lá. Correndo no camarote. Dando a volta no gargarejo. Chegando no camarote ali. E a última pessoa ali do lado, o cara de branco, eu tô vendo, tá aqui. Obrigada a vocês todos. Vocês sabem? Que eu tô aqui de Cláudia Leite mesmo, né? Cláudia muito leite. Antes de estar no camarim, eu parecia uma vaca. Eu não tenho vergonha em onde falar, não. A gente parece mesmo, né? Afinal de contas, se tem alguém aqui que seja mais especial e mais importante no mundo do que a outra pessoa que tá do lado, não tem. Aqui é todo mundo igual. E eu tava lá dentro do camarim agora, tirando o leite dos peitos. Agora é o seguinte. Tirei o leite lá dentro. Aqui, vocês é que são as estrelas. Aqui, eu venho pra me descabelar. Aqui, eu quero servir vocês. Não com leite, com amor. Então, se divirtam. Sejam felizes. Apenas respeitem quem tá do lado de vocês. Porque agora, que horas são? Que horas são? Que horas são? Que horas são? Quanto? Meia-noite e cinquenta e um. Meia-noite e cinquenta e um é a hora que começa. E a hora de acabar, eu não sei. Porque quem tem limite é município. Senhoras e senhores, eu vou ensinar a vocês uma música nova. Vocês estão sendo filmados. Então, vocês têm que extravasar agora. É muito simples. É assim, ó. Coreografia. Meu naib, eu vou contar. Você faz, a gente se embala. Jota pronta? Dano tá pronta? Ok, mano, Júlio. As meninas, cadê as meninas? Venham, venham, venham. Olhem pra gente. Estão vendo a gente? Levanta o braço direito. Tá feliz? Levanta o braço esquerdo. Vai extravasar, mas de inteira, bata na palma da mão. Obrigada e volte sempre. Araruama. Olha o três. Um, dois. Um, dois, três e... Pra frente. Pra trás. Pra frente. Frente. Pra frente. Pra trás. Pra trás. Pra frente. Pra frente. Pra trás. Pra trás. De novo. Vá. Pra frente. Pra frente. Pra trás Pra trás, é só isso Então vocês tem que fazer bonito o pessoal do fundo aqui De trás aqui dessa área O pessoal de cá também Colaborem, vocês tem que ficar muito gato no vídeo Sacou? Imagem aérea, pá, tem todo o helicóptero aí em cima Tão vendo? Tá filmando tudo, velho Hoje em dia ninguém tá livre de nada O Google pega tudo Se liga no movimento É muito simples, você que tá meio tímido, com vergonha Quem vai lhe julgar? Você tá no seu show, é o seu show, é o seu momento Se divirta como se ninguém estivesse olhando É tudo pra você, eu tô aqui pra você Vem Pra frente Pra frente Pra trás Pra frente Pra frente Pra frente Pra trás Pra frente Pra frente Pra trás Pra trás Ok Tô curtíssima Mão na cintura Se prepara pra começar Agora quero que não pare Isso tá uma loucura Todos querem bailar Bota a mão na cabeça Empine e treme Joga pra cima 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 Vai Me vê Me vê Me vê Não pare beber Não pare beber Eu tenho que ser pede Eu tenho que ser pede Eu tenho que ser pede Vem pro baile Eu tenho que ser pede Eu tenho que ser pede Eu tenho que ser pede Vem pro baile Atenção, chegou a hora de você arrasar, chegou a hora de você mandar O lance é pra frente e pra trás, deixa o negócio fluir, faça bonito, comigo, um, dois, vai pra frente Pra frente, pra frente, pra trás, pra trás, pra frente, pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Pode ser mais bonito, vai lá do fundão, me ajude pai, me ajude pai, vou botar a luz em vocês Atenção, a frente tá bonita, camarotes, atenção, um, dois, três, vai pra frente, pra frente, pra trás, que delícia Agora sim, na frente, pra trás, que delícia, agora vai descendo, agora vai descendo, eu ganho a tua mão Joga a mão pra cima, sem medo, se joga nesse dançar, se joga nessa dançar Não traga nesse dançar, se joga numa dança, se joga nessa dança Mau q30, joga a mão pra cima sem medo do Não traga nesse dançar, se joga pra cima, vou querer ver Quavo! Vala pra cima vai, quavo! 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 Amém. Tchau.